Salve galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o MX e hoje nós vamos jogar gente, Date Z! Pessoal, esse jogo aqui, ele foi lançado dia 30 de agosto de 2024, tô jogando ele aqui no Series X, gente. Eu vou deixar o link na descrição aí, como eu sempre faço. Aí você vai lá e confere um pouquinho mais sobre esse game. Ele é um visual novel, gente, um jogo indie, de ação, aventura, RPG. Bora lá, gente, vamos jogar, vamos conhecer, vamos lá! O jogo tá em português Brasil, bom demais, bora lá, gente, vamos jogar aqui um novo jogo. Um dia normal de escola. Um rato infectado, com o que virá a ser conhecido como patógeno necrólito, escapa para o Liceu de Massaville. Na sexta-feira, dia 28 de março de 2015, ocorrerá o primeiro surto grave. O Liceu de Massaville, Massaville, né? É a escola onde estudas. Se vai sobreviver, vem. Tem que arrumar um par até sexta. São 6h47 da manhã. O teu despertador faz o seu melhor para garantir que não percas o primeiro dia de aula. O rádio é um presente da tua mãe. Um rádio despertador. Algo que ela ainda considera fixe. Uma voz feminina suave e estranhamente sensual sai do teu rádio. Bom dia, Massaville e Height. São 6h47 nessa fresca segunda-feira. O início do resto da tua vida. Bem-vindos. Uma nova semana escolar está a começar e temos alguns novos alunos a juntar-se a nós hoje. Vamos dar-lhes uma calorosa recepção em Massaville e Height. Alguma brincadeira leve e uma indiferença geral. Esta é a Oriana Graves a falar-vos da estação de rádio pirata da própria Massaville Height. Pri rádio MH96.3 nos vossos rádios, num raio de cinco quarteirões em todo o campo. Como se já não fosse estranho o suficiente que a escola foi construída em uma antiga base da Força Aérea. A escola está em uma base da Força Aérea. Agora, Malta Fix, tenho que parar de vos dar todas as novidades do dia a dia para conseguir enxergar a tempo à aula. O resto de vocês deveria fazer o mesmo. Quem dorme demais, acaba morto. A forma com que ela enfatiza a palavra morto, date um arrepio na espinha. Olhas para o relógio. 3h50, as aulas começam 7h30. Então, na verdade, ainda dá para dormir mais um pouco. Bem, vou bater no botão soneca, gente. Olha para o relógio, 6h50. As aulas começam 6h70, então, na verdade, dá para dormir mais um pouco. Beleza. Eu vou bater no botão soneca, gente. Algo sobre o que a rapariga no rádio despertou e se fica na sua cabeça. Não consegues dormir. Levanta-te da cama. As tuas roupas já estão prontas. Consegue sair em apenas cerca de um minuto. Passa mais alguns minutos a certificar-te de que não parecerás que acabaste de sair da cama. Agora é a hora de conhecer os outros alunos. A tua primeira aula espera-te. F-101 na sala Akin. Aula de francês. Masville-Height foi construída numa antiga base aérea militar. Os edifícios, incluindo os dormitórios, que acabaste de deixar, estão praticamente todos... São... São praticamente todas estruturas militares renovadas. Construída em 1942, a base aérea de Masville serviu como um campo técnico para o noroeste do Pacífico. O exército encerrou suas operações em... Em 98, a terra foi arredondada, arredondada, arredondada ao governo federal. Aproveitando a infraestrutura da antiga base militar, que estava abandonada em ruínas, fundou-se Masville-Height. Alguns dos edifícios parecem estar normais, mas no centro do campus, a antiga torre de controle ergue-se na neblina. Paral. Parece que alguém te observa a partir dela, enquanto te diriges, Paral. Bonjour. Bonjour, monsieur. É a Madame Bouvier. Uh? Não sei falar francês, gente. Uh? Ah, só tive alguns semestres de francês. Bonnijur. Bonnijur, professora. És fraca e um verme. Salute, Madame. Eu vou falar o primeiro aqui, gente. Espero que não. Espero que fiques por algum tempo. Hã? És um novo aluno? Escolhe o teu lugar. Eu poderia sugerir? Madame Bouvier, a professora de francês. Ela parece muito... Francesa. O que para um jovem como tu, geralmente significa confuso e estranhamente carregado de sensualidade. Ela aponta para um lugar específico. Ouvir em mim, Mão Bial. Este é o lugar. Algo nos olhos dela. Deixa-te saber que ela não está a brincar. Provavelmente é o fato de ela ser a professora. Então, tu senta-se. À medida que os alunos começam a entrar, a professora começa a introdução. Olá, o meu nome é Madame Bouvier. É um prazer conhecer-vos. Eu sou a Madame Bouvier, a vossa professora de francês. E muito provavelmente será durante o resto das vossas vidas. É difícil concentrar-se na professora à medida que as raparigas começam a entrar na sala. Sempre ouviste-se dizer que a turma de francês era composta quase inteiramente por raparigas bonitas. Na tua última escola, isso não tinha sido o caso. Eram treze rapazes e o velho e muito oval professor Chapalão. E nem sequer era francês. Ele era holandês ou algo assim. Cada rapariga parecia ter o seu próprio momento à medida que entravam e ocupavam seus lugares. Cada uma delas sentando-se diretamente à tua volta. Ah, ele ficou acho que no melhor lugar. Lembre-se do que temos vindo a praticar. Apresente-se à la France. Salute, amém. Eu sou Vivi. Que coragem de... Não sei. A primeira rapariga que entra fala com a confiança de alguém fluente na língua. Ninguém gosta de uma exibicionista. Vivi. E Dins de La Fontaine é um farsante. A segunda rapariga entra com confiança. Não sei o que falou, não. É só isso? O Liberté que de crimes on comente e não sei o que lá. A típica raiva angústia adolescente irradia dela. Tenta-te, minha jovem revolucionária. A Miss Bouvier. Eu estraguei o meu diorama para a quinta aula e realmente quero tentar consertá-lo. Algo na terceira rapariga que é estranhamente saudável. Talvez seja a forma como ela parece pensar que... Me palerima com My Apple. Tenta-te, pati. Sim, Madame Bouvier. Certo. Aí uma outra. Ouvi rumores de que... A última das quatro... A última das quatro... Ela é intensa. Parece que está a tentar interpretar uma correspondente de uma sala de notícias numa antiga sítica. Tenta-te, bal. Os rumores sugerem que tu é... Tenta-te, bal. Temos francês para aprender. Vou notar que te recusastes a responder. Quatro raparigas. Cada uma senta à tua volta. As direções cardeais. Tu no centro. A tua professora de francês lança-te um sorriso maroto. Que isso! Na semana passada, estávamos a falar sobre os dadaístas franceses que deixaram isso escrito na Mona Lisa. Ela escreve L-H-O-Q no quadro. Oh, 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 Papai Noel. Vivi levanta a mão agitando-a para trás e para frente. No entanto, ela nem sequer espera ser chamada. Ele é joão louco. Sou joão louco. Ela está certa. Isso é um jogo de palavras. Em francês significa... Hum? Uma ardência no traseiro. Oh, louco. No entanto, uma tradução mais apropriada seria... Ela tem fogo por baixo. Como explicou o homem que tornou esse jogo de palavras famoso internacionalmente. Ele está a sugerir que, embora não possas vê-lo, há um profundo fogo sexual ardente dentro desta e de todas as mulheres. Isso foi importante porque, na cultura, enquanto os outros alunos vão entrando, a professora continua a falar e a se apresentar. Rapidamente, parece que um pequeno mundo se desenvolve à tua volta. A Vivi que? Sempre a tinta se exibir. Só porque eu leio e tu não. A Pathy fala... Alícia, lê. Provavelmente banda desenhada. Alícia, lê. Principalmente romances. Olha quem fala. Ixi, as mulheres estão começando a discutir, gente. Eu tinha um daqueles livros com o tipo musculado na capa por aí. O quê? Trouxesse um livro desse para a escola? Qual deles? Então, tu és o aluno novo, certo? Demoras alguns momentos perceber que elas estão falando contigo. Na verdade, todas as quatro raparigas estão, de repente, a olhar diretamente para ti. Eita, nós! Fiquei envergonhado. Demoras alguns momentos a perceber que ela estava falando contigo. Na verdade, todas as quatro... Ah, tá. Ele sempre repete a pergunta aqui. Ah... Não, sim. Resposta curta, gente. Sim. Eu sou o novo aluno. Por quê? Tem algum problema? Isso é bastante evidente. Bem-vindo à aula da Bovier. Ela é ótima. Penso que ela está a dormir... Penso que ela está a dormir com o professor de educação física. Ah, ela gostaria disso? Ele gostaria disso? Ela é simpática, muitas vezes, do seu próprio mundo. Alicia fala... Diz a rainha das distraídas. A Pathy fala... Pelo menos sou rainha de alguma coisa. Em vez de que... És o Steve McQueen. McQueen. Sei lá. Sim. Se ele fosse um durão em vez de um rapazinho... Preciso de encontrar uma nova história para escrever. Algo ou alguém interessante. A procura de uma nova vítima. Cara, estão cercando o cara ali e estão fazendo perguntas para todo quanto é lado, meu. Conversando, dialogando, uma tirando a outra. Se encontrares um, pergunta-lhe se sabe alguma coisa sobre a construção de modelos e cola. Eu continuo a colar os meus dedos e é realmente irritante. Removedor de verniz dissolverá isso. Vês? O químico acetona atua como um solvente orgânico. Ninguém te perguntou nada, Alicia fala. Essas raparigas parecem ser um grupo divertido para estar. Elas continuam a falar sobre coisas da escola. É uma pena que já não estás envolvido. Bem, puxaram assunto com a gente. Depois abandonaram a gente. Começaram a falar entre elas. O português, gente, não é muito bem traduzido. Porque parece ser um português um pouco de Portugal, né? Já chega, todos vocês, por favor, concentrem-se na lição em mãos. Hã? Como eu estava a dizer, a forma como a sexualidade e a arte se intersectam é o mais próximo que a humanidade chega do divino. O resto da aula não é aborrecido. No entanto, não achas que acabaste de aprender francês. Ou muito mais. Este não foi um bom primeiro dia. Na verdade, foi péssimo. Não conseguiste fazer amizade com ninguém. Nem deixar uma impressão marcante. A única pessoa que realmente te notou a deslumbrar seu rumo pelas escolas foi a tua professora de francês. Ahn, bombeão, lá está tu. Ela agarra-te pelo ombro e olha-te seriamente. Eita nóis! Não posso notar que um jovem como tu parece estar a evitar a atenção das mademoiselles. Os jovens devem interagir uns com os outros. Podem ficar surpreendidos com o quão difícil é fazer amigos quando se é mais velho. A vida pode ser bastante triste se te isolares no teu próprio mundo. Mas, se te lasvies, não sei o que que é isso. Algumas pessoas preferem fazer parte da multidão. Ela date uma palmada no ombro e vai embora. Como se tivesse partilhado contigo alguma sabedoria profunda. Não ficas particularmente impressionado. Uma semana depois... Caramba! Depois de passar uma semana com a cabeça baixa. Apenas tentando adaptar-se a sua nova escola. Ocorre um surto de zumbis. E é despedaçado à frente das mesmas raparigas que parecia não ter interesse em conhecer. Ixi, gente, virei zumbi. O teu último pensamento é que não tens a mínima ideia se isto é irônico ou não. Só sabes que é uma situação terrível. A tua professora de francês está a rir-te. Rir-se de ti. Até esperas que ela seja próxima a morrer. Cara, eu fui mordido. Virei zumbi. Acabou o jogo. Encontrei! É real! Eu sabia! Só espero que ainda haja tempo suficiente. Acredito que o tempo não seja tão importante quanto penso. Se isso funcionar... Hã? Acabaste de desbloquear a viagem no tempo. Gente, eu descobri a viagem no tempo, gente. Agora, podes voltar atrás no diálogo ou retroceder para um dos eventos anteriores. Retroceder no tempo. Viajar no tempo. E viajar na maionese também. Começou tudo de novo, gente. Um dia normal de escola. Um rato infectado. Beleza. A sexta-feira, dia 28 de 2015, ocorrerá o primeiro surto grave. O Liceu Masville é a escola onde estudas. Se vai sobreviver a este surto iminente, dependerá das escolhas que fizeres nos próximos... No final, só há uma maneira de ser vivo dessa situação. Tens que arranjar um par até cista. Eu tenho que arrumar um par até cista, gente. Beleza. Beleza. De novo. Começa tudo de novo, gente. Tudo de novo. Despertador que eu ganhei da mama. Uma voz feminina, suave e estranhamente sexual sai do rádio. Bom dia. Começa tudo repetido. Uma nova semana escolar. Essa é a Rádio Pirata. Rádio Pirata, olha lá. Cinco quarteirões. Essa escola foi construída numa antiga base militar. Quem dorme demais acaba morto. A forma com que ela falou morto, deu arrepio na espinha. Olha para o relógio. Beleza, gente. Eu não vou seguir o mesmo que eu segui, não. Na realidade, eu vou levantar. Já levantei. Vamos ser mais dinâmicos, porque eu acabei morrendo, gente. Não fosse a volta no tempo. Está tudo em ordem. Beleza. Beleza. Aula de francês, gente. Vamos lá. Cara, interessante. Interessante, gente. Interessante. A escola agora é do governo federal. Foi restaurada. Continua esse centro aí, essa torre de controle. Beleza. Beleza. Lá vai e chega a professora. Tá bom, professora. Vai direto ao assunto. O que você quer de mim? Hum? Tá falando em inglês. Ô, tá falando francês. Falei... Foi pra ela, gente. Não sei o que ela vai me responder. Bem, há dias em que fico bastante confusa por estar rodeada de tantos jovens. Hã? É o novo aluno? Escolhe o teu lugar. Eu poderia sugerir? Vem. Ela quer que eu sente no lugar. Eu sentei no lugar que ela pediu. Professora se apresenta. Aí é difícil se concentrar na professora à medida que as raparigas entram. Na última escola não era assim. Treze rapazes e o velho. O professor. Tá todo mundo sentando. As meninas estão sentando tudo em volta de você. Lembre-se do que... Do que temos vindo a praticar. Apresente-se à la Fran... Apresente-se à la Franci. As meninas começam a se apresentar. Ninguém gosta de uma exibicionista. A segunda... A Alícia... A Pathy... A Pathy... Tenta, Pathy... E a Bau... Tenta logo, Bau. Beleza. Beleza. Eu tô no meio das quatro... Mulherada. A Vivi levanta a mão. Começa a repetir tudo de novo, gente. Beleza. As meninas começam a conversar perto de mim. Tão tagarelando como a mulher faz, né? Quando se encontram, uma se exibindo pra outra. Tirando a outra. Aí pergunta pra mim. Então, tu és o aluno novo? Certo? Demora algum momento pra eu perceber que estão falando comigo. Na verdade, todas as quatro raparigas, de repente, começam a olhar diretamente pra mim. Respondo em francês ou respondo que a professora é meio estranha? Eu não sei o que tá falando aqui. Vou responder. Jesus e um entediante assífite, assítife. És um estudante? É o único francês que eu sei. Mais do que eu. Tudo o que sei são slogans da Revolução Francesa. Bem-vindo à aula de Louca Bovier. Acho que ela está a dormir com o professor de Educação Física. Hã? Ele bem que gostaria. Ela é simpática, mas muitas vezes no seu próprio mundo. Diz a rainha das distraídas. Bem. Novato, deixa-me mostrar-te a escola durante o intervalo. Sim, Bal. Eu vou com você. Hum, entendi. Ela quer que tomes nota para ela. Hã? Ela provavelmente quer mais do que isso. Eu podia mostrar-te a escola, sabe? Alguma coisa sobre construção de modelos e cola? Eu continuo a colar meus dedos. Beleza. Removedor de verniz dissolverá isso. Ninguém perguntou. Novato, não deixe esses nerds mostrarem-te a escola. A Alicia fala. A Vivica, sim. Avisa-me se quiser que eu... Ega, por favor. Concentrem-se na lição em questão. Como eu estava a dizer, a forma como a sexualidade... O resto da aula não é aborrecido. No entanto, não achas que acabaste por aprender francês. Beleza, gente. Beleza. Já fiz um pouquinho de amizade com as meninas. Elas queriam me mostrar a escola no intervalo. Consegues chegar à aula de Educação Física a tempo. Embora demores um pouco a vestir o equipamento de ginástica. Por isso, muitos alunos já estão a fazer a tira. Quando entras no pavilhão desportivo, ouvis uma mulher a gritar. Sai da frente! Tomei! O que te faz olhar diretamente para a bola de vôleibol que te acerta, hein? Cara, confia. Pior ainda. Fiz um som agudo. Como uma menina. Agora toda... Todo o pessoal está a rir. Ô, louco. Fez um som agudo. Está de brincadeira comigo, gente. Eu disse para sair da frente. Não me ouvir estes guincho. Ah, Lizzy é brava. Cara, eu vou confrontar essa mulher. Eu vou deixar passar, vai. Deixa passar. O que provoca algumas gargalhadas nas pessoas. Bem, vamos todos parar de olhar para o novo rapaz. Novo rapaz, partiste o nariz. Não. Ótimo. Junta-te a uma equipe e para de levar com a bola na cara. Já estou até vendo, gente. Alícia, pede desculpas por teres acertado no guincho. Não é meu nome. O professor de educação física verifica sua prancheta. Pede desculpa ao aluno transferido e faz isso agora. Foi um acidente, treinador. Não me faças partir no banco. Desculpa por teres ficado no caminho do teu remate portal, nerd. É claro que o professor não está satisfeito com o pedido de desculpa dela. Mas já não se importa. Ele sopra o apito que tem no pescoço. Vamos lá. Voltem a jogar um verdadeiro jogo de homens. Vôleibol. Bem, a menina é homem. Entendi. Algumas alunas da aula de educação física parecem achar isso engraçado. Jogar contra a Alícia não é nada divertido. Ela é incrivelmente atlética e parece estar chateada contigo por algum motivo. Hum, a Alícia está brava comigo. Será que é porque eu não aceitei ir com ela? Felizmente, a aula de educação física, como todas as coisas, acaba eventualmente. Ao passar pelo campus principal, após a aula de educação física, tu parece estar decorrer bastante bem. Eita, nós. Viraste a tempo de colidir com o outro estudante. A jovem estava a correr, segurando um diorama. É claro, o diorama levou a pior. Ixi. Provavelmente era um parque eólico antes da colisão. Agora aparecia mais um diorama de um monte de cartão amassado. Oh, oh não! A Pathy, gente. Ah, vou parar para ajudar, né? Abaixa-te para ajudar e apanho os pedaços. Não sei como isso se amassou tanto. Pensei que fosse mais resistente. Hum, deixa minha tia ajudar. Oh, obrigada. És um verdadeiro cavalo, o cavaleiro. Apesar de qual irritante deve ser, ver o seu plano de aula obedevelmente destruído, ela parece extremamente feliz por receber ajuda. Os dois recolhe os pedaços pegajosos e quebrados de plástico. Cartão. O que isso costumava ser? Hum, uma pequena fazenda eólica. Quero dizer, uma pequena imitação, mais ou menos. Eu dediquei muito tempo a isso. Ela observa o resto do seu diorama com um olhar trigo. Eu deveria fazer uma apresentação sobre energia verde. A coisa toda até girava. Eu investi bastante tempo nisso. A sério. Muitas horas. Nem sei bem. Trabalhei nisso principalmente enquanto assisti a TV. Ela respira fundo e olha para os destroços do seu trabalho. Isto é horrível. Enquanto vocês dois recolhem os destroços, as vossas mãos esbarram-se. Ela desvia o olhar quando isso acontece, como se não quisesse encontrar os teus olhos. Bem, é principalmente terrível. O sorriso de pá te dá, compensa o constrangimento momentâneo de teres esmagado o diorama. Beleza. Uma conquistinha aí, gente. Conquistinha. Conquistinha desbloqueada. Agora eu posso... Ah, eu posso seguir aqui a história, gente. Eu escolho, ó. Para onde eu quero ir. Na história, está vendo? Galera, estou encerrando o vídeo aí, gente. Fala para mim aí se vocês gostaram. Se não gostaram. Se vai jogar. Se comprou, não comprou. Se jogou, não jogou. Fala qualquer coisa aí. Fala aí. Fala aí se você fosse um estudante que nem o rapaz aí. Ficaria encantado com as quatro meninas ali. Fala. E se você é uma moça bonita, fala se você ficaria encantado com os quatro cavalheiros chegando do teu lado. Agradeço demais. Tudo de bom para vocês. Eu vou me embora. E a gente se encontra na escola. Na sala de aula. Em francês. Até mais e... Ui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma